Aplausos É isso aí! Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, 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 vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos É só virar, é só virar Ei cara de broca! Alpenas! Cadê o cara de broca? Desce porra! Uhuu! O cara de branco! Lá, fila da puta! Quando ela entrar no bairro, Vejo o fila pra do chão! Vermelha, azul e branco, As cores do terror, Ela chega a regação, Quando vem a saragué! A lê, eu sou leão, Já tu canta é morrer! Êêêê! A lê, eu sou leão, Já tu canta é morrer! Êêê! A lê, eu sou leão, Já tu canta é morrer! É nóis! Nicolô! É nóis! Nicolô! É nóis! Nicolô! É nóis! É nóis! Hoje vai ter futebol e o meu, meu, vai dar o chão no PP Vou levar pro meio de rodão e o meu andeiro só pra fortalecer Vou mandando um forte abraço pra toda a galera, eu sou de Colôquia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dança, 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 dança da budinha, aqui no castelão o rupo virou galinha. Dança, 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 dança da budinha, aqui no castelão o rupo virou galinha. Dança, 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 dan Eu sou de ousa, nunca quero morrer Aplausos 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 Jeter Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar! Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar! Quem for da turma pode se ajudar, quem não for, vamos quebrar!